Vamos lá então pessoal, começando mais uma luta. Agora teremos aí o Luca jogando de mago contra o Jequinar jogando de lã. Os dois jogadores estão prontos. A lã puxa o primeiro voo. Opa, o mago está na sucessão. O mago já teleportou ali de novo. Agora o mago na sucessão tem o teleporte duplo sob controle. Ela já teleportou de novo. A lã não consegue chegar no mago. Lá vem ali o raio, está estunado. Bola de fogo na cara. Lá vem a sequência, mais um raio, meu amigo. O que está acontecendo? Já teleportou de novo. A lã não consegue chegar no mago que usa o teleporte ali para um lado e para o outro. Sem deixar que ela se aproxime. Já está no outro lado de novo, soltou ali. Rapaz, mas o mago está um pouquinho chato na sucessão, né? Meu amigo, o que é isso? O mago está um pouquinho chato na sucessão, né? Só um pouquinho, não é muito, não. O que é isso, mago? Está parecendo uma thunder, o mago, pulando de um canto para o outro, infinito. O Jequiná está só tentando chegar em algum lugar, tentando pular. Quando ele chega em um lugar, o mago já foi para outro. Está complicado, meu irmão. Já temos um teleporte, a bola de fogo já explodiu. O dano absurdo em cima e aquele último raio. Só para levar a lã para outra dimensão. Um combo só e a lã foi tostada. Meu amigo. Está humilde esse mago. Esse mago sucessão está interessante. Está interessante. Vamos lá. Começando o terceiro round. Por enquanto, um massacre aí do mago. Lá vem o meteoro. Meu Deus, o meteoro levou 50%. O mago vai para cima. Shift F. E já era, meu amigo. Não sobrou nada para contar a história. Uma explosão de sentimentos. Aí o meteoro. Meu amigo. O mago saiu. Puxou o meteoro. O Jequinar tomou ele inteiro na cara. Rapaz. Complicado. 3x0 para o mago.